Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco do Rodrigo Maia, que tem esse esperneado na mídia, tem falado um monte de besteira. Então é o seguinte, o cerne da questão, essa chantagem toda que o Rodrigo Maia vem fazendo, aliada à grande mídia, é porque ele está morrendo de medo que a Lava Jato bate a sua porta e é o que vai acontecer, cedo ou tarde. Prova disso é que o próprio sogro dele já foi pego. Então, e isso foi um dos motivos que o deixou irritado, mas essa irritação toda, além de ter uma questão, tudo bem, é pessoal aí que seja com o Bolsonaro, os filhos dele, mas no fundo o cerne da questão, o problema é a Lava Jato. É a Lava Jato que ainda não conseguiram parar e eu acredito que ninguém vai parar a Lava Jato. É isso que tem incomodado tanta gente, tantos políticos, empresas, empresários, é isso que tem incomodado esse pessoal todo. E o Maia, ele foi uma figura que apareceu, como presidente da Câmara Federal, mas todo mundo já sabia de quem se tratava, já era uma figura carimbada, e o que trouxe aí muita preocupação já no início, mas enfim, o Maia, ele nunca esteve favorável ao Brasil, ao governo Bolsonaro, ele apenas está fazendo o papel dele, de se autoproteger, de se defender e como a tentativa ou as tentativas de aproximação do Bolsonaro para tentar comprá-lo, como aquele almoço que foi oferecido ao Bolsonaro, que estava ele, o Toffoli, e que o Bolsonaro acabou levando os seus ministros juntos e fizeram um churrasco e tal, tudo isso eram tentativas de tentar aliciar o Bolsonaro com chantagem, ou você nos apoia ou pega leve com certas questões, senão a gente não vai te apoiar na Previdência, em todo esse projeto. Enfim, foram aí tentativas frustradas, porque Bolsonaro, sabendo aí dessa possibilidade, falou assim, não, não vou entrar na cova dos leões. Então levou todos, parte dos ministros com ele também nesse encontro. Outra coisa, vamos pensar o seguinte, nessa viagem que Bolsonaro, Guedes, Moro, que eles fizeram ir para os Estados Unidos e aí depois disseram que no avião eles decidiram visitar a sede da CIA, só que não é bem assim que funciona, você não vai para os Estados Unidos, primeiramente com o intuito do encontro com o presidente e de repente, do nada, no meio do caminho, você resolve, vou lá visitar a sede da CIA. Não é assim, tão simples como entrar num shopping, como visitar um shopping. Eu acredito que já tinha aí todo um plano traçado, isso já vinha, penso eu, que já estava sendo estudado pelo próprio Moro dessa aproximação com a inteligência americana, justamente por quê? Para o combate ao terrorismo, à corrupção, né? E porque, claro, os políticos, boa parte deles, tem envolvimento aí indireto ou diretamente com os grandes criminosos do narcotráfico, com os terroristas de maneira geral. Então, é claro que uma coisa puxa a outra, né? E, imaginem só, eu acredito que o governo Bolsonaro, Bolsonaro, Moro, eles com todo o aparato da Polícia Federal, da COAF, já tem o histórico aí de muita gente. Eu acredito aí que em abril, próximo mês, haverá uma arrastão aí, muita gente sendo presa, tá? Por conta da Lava Jato. Não vão conseguir parar a Lava Jato e a Lava Jato vai passar um rodo, assim, vai passar uma arrastão, vai derrubar muita gente grande, muita gente sendo presa de uma vez só. E não é nem questão de otimismo, não estou falando isso por otimismo. Vamos pensar, assim, que tudo isso está sendo feito de maneira estratégica. Então, por exemplo, a prisão do Temer. Temer já estava passando aí por um processo de investigação há anos, não é de hoje. Não foi que descobriram aí, da noite para o dia, todo esse envolvimento com o crime, com esse montante de dinheiro que o Temer usou dos cofres públicos. E já vinha aí anos sendo estudado, sendo investigado pela Polícia Federal. E isso é com todos, né? Todo esse pessoal aí envolvido com corrupção no Brasil, que já se sabe que existe envolvimento de corrupção. Existe aí um histórico de cada um deles. Bolsonaro sabe disso, Moro sabe disso, está tudo ali. E agora, com essa aliança com a inteligência norte-americana, a coisa anda muito mais rápido. Então, eu vejo da seguinte forma, o Rodrigo Maia, ele está nesse desespero, porque ele sabe que vai chegar à porta dele a Lava Jato, como outros políticos, como outros envolvidos aí. E agora a narrativa na imprensa de muitos jornalistas é querer colocar panos quentes, que não se deve arrumar briga com o Maia, porque não vai passar aí o projeto da Previdência. Mas tudo isso é uma grande besteira. O Maia, como alguns políticos, já começaram a perceber que existe força nas redes sociais, que a população está, sim, ativamente nas redes e, quando preciso, sai às ruas para colocar a sua voz, o seu protesto. Então, agora eles começaram a aceitar, estão aceitando aí que realmente a população está com força, já não é mais como antigamente, eles já não têm mais o controle da situação como eles tinham antigamente, como as grandes mídias tinham esse controle, já não se tem mais. Então, tem mais é que fritar o cara mesmo, tem mais é que fritar o nonho mesmo, tem que desmoralizá-lo, ele e outros, seja Toffoli, seja Gilmar Mendes. A população tem que ir para cima, impitimar, tirar e se fazer uma limpeza. Eu acredito que a população, de modo geral, somos nós. Nós é que vamos fazer aí a limpa no Brasil de toda essa corrupção. Somos nós que somos agentes protagonistas desse ato democrático de colocar todo mundo na rua. É corrupto, é bandido, é criminoso, rua não serve para nós. Não vamos ficar pagando o salário dessas pessoas para nos roubar, nada disso. Então, nós temos que nos movimentar sim, essa coisa de passar panos quentes, não, eu penso que precisa mesmo colocar as claras. Outra coisa também que faz parte dessa narrativa é que querem de toda forma tirar o Bolsonaro das redes sociais, porque sabem que o Bolsonaro fora das redes sociais, ele perde força, então ele tem que estar ativo nas redes sociais, Twitter, Facebook, fazendo lives, para estar em interação com a população e para que isso ganhe cada vez mais força, para ele se proteger das mídias, dessas fake news, de todo esse complô que está sendo feito contra o governo Bolsonaro. Essa coisa de que não tem governabilidade, isso é uma grande besteira. Vamos dizer o quê? Que Lula teve governabilidade? Que Dilma teve governabilidade? Temer? Temer? Collor? É esse tipo de governabilidade que as pessoas tanto falam? Então isso é uma grande bobagem. Bolsonaro está fazendo a coisa certa, ele está costurando todas as coisas, essas viagens, Estados Unidos, Chile, agora para Israel, mas agora no final do mês, são viagens importantíssimas, essa aliança com os Estados Unidos só vai trazer benefício para o Brasil. Essa reunião aí no Chile, olha só o que aconteceu, o Foro de São Paulo, toda essa programação de transformar, essa tentativa de transformar os países em uma nação única, num bloco socialista, tudo isso veio por terra, ou está se desconstruindo tudo isso com o presidente Bolsonaro. E essa reunião no Chile foi justamente um golpe de mestre, que desmanchou toda essa cadeia da Unasul, desconstruiu tudo, porque isso daí eram passos, eram degraus para se atingir, aí se concretizar o Foro de São Paulo. Pessoal, então é isso, são alguns comentários que eu gostaria de fazer a respeito, principalmente do Maia, ele precisa saber da força que nós temos nas redes sociais, vamos parar com essa coisa de ficar dando crédito para o que a imprensa diz, o que a imprensa fala, o que as grandes mídias, esses jornaleiros aí, esses jornalistas que não entenderam o que está acontecendo no Brasil e no mundo com uma nova política, com uma nova maneira de se fazer as coisas. Então é isso pessoal, se gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as demais notificações, se você não é inscrito, se inscreva no canal. É isso pessoal, até mais e faça o seu caminho!